Oi gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo aqui o vídeo, mas desde já sejam todos bem-vindos aqui ao canal no sertão do Ceará. E gente, hoje eu venho aqui para mostrar outra coisa, mas eu resolvi acabar falando sobre isso aqui, que é bem rapidinho. Gente, para vocês que estão lembrados, para vocês que acompanham aqui o canal, não sei se vocês estão se lembrando desse vídeo que eu gravei. Mas eu gravei um vídeo desbuhando feijão na máquina. Aquele vídeo, gente, eu gravei num dia e já postei no outro. Aí o que aconteceu, passou gente, tinha a segunda apanha, não, a terceira apanha do feijão do meu pai aqui. A terceira e a cata, que a benzeia é a mesma coisa. Aí o que acontece, gente, choveu muito, gente, passou a semana todinha chovendo. Aí o que acontece, apodreceu, gente, o feijão, apodreceu todinha o feijão. Aí meu pai perdeu, só sei que nisso ainda, graças a Deus, ainda deu para apanhar ainda uns dois sacos. Uns dois sacos, uma lata ainda, carlata de 20 litros. Ainda deu para apanhar ainda, tranquilo, em caroço. Mas só que para completar os três sacos, foi perdido, choveu. Nossa, essa montanha chovendo e apodreceu. Aí não tem como apanhar, gente. Tando chovendo, não tem como apanhar o feijão. Porque se você apanhar, ele apodrece também, guardado. Não tem sol para secar, né? Aí meu pai pegou, já que estava chovendo, deixou logo apodrecer tudo, logo que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Mas vamos aqui, né? Vamos mudar aqui agora. O assunto do vídeo é outra coisa. Gente, o meu pai agora começou a limpar a roça, as macaxeiras, né? A roça de macaxeira. Começou a limpar a rata todinha. Já está limpando. O lado de lá já limpou todinho. Do outro lado lá. E aqui ele está limpando já. Vamos aqui para o lado de cá. Vamos aqui para o lado de cá, né? Espera aí. Deixa eu passar aqui. Pronto, gente. Deu certo. Ó. O pai já limpou aqui todinho. Aqui essa parte aqui. E o lado de lá já está todo limpo, gente. Porque o meu pai, ele é limpo. Do outro lado do lá. Do outro lado de lá. Para cá vindo. Vamos ver aqui, ó. Toda corradinha. Ele já começou a limpar. Eu vou caçar aqui o canto, gente. Porque ele começou a limpar. Vou caçar aqui para mostrar para vocês. Ele começou a limpar a roça. Por isso aí como a roça está bonita, gente. Está grande, né? A roça. Aqui, gente. Aqui no sertão. Aqui é outra coisa. Outro nível, né, gente. Eu prefiro o sertão do que a cidade, gente. Sem brincadeira nenhuma. Eu não gosto da cidade. Eu gosto de ir passear e tudo. Mas eu não... Para morar. Eu não gosto e não indico para ninguém. Gente, eu nasci e me criei aqui no sertão. Aqui no interior. Aí eu não vou querer me mudar daqui, né, gente. Não vou querer me mudar daqui. Aí é isso, né. Vamos ver o que eu acho aqui, gente. Está aqui, ó. Aqui meu pai andou limpando já, olha. Está aqui, ó. Meu pai andou limpando. Olha aí, ó. Ó. O pai andou limpando. Que isso, gente. É para a roça se desenvolver mais. Porque no verão, se deixar ela cheia de mato, ela não se desenvolve. Ela morre. Ela morre se deixar cheia de mato. Ó. Olha aí. É tudo limpo. Olha aí, ó. Tudo limpinho. E a gente está tendo muito periquita aqui. Muito... Quem-quem aqui. Muito pássaro aqui. Porque o feijão... O feijão, ó. O milho, ele já está secando já, ó. O milho já está secando já. Está seco já, praticamente. Não dá mais para nós comer. Não dá para os animais comer. Os pássaros e tudo. Olha aí, ó. Todo limpinho. Todo bonitinho, ó. Opa, ele está caindo aqui. Eu enganchei os pés aqui no mato aqui. Mas está aí, né, gente. Ó. Toda limpinha. Tem mais roça para ali, ó. Que o meu pai começou a limpar daqui. Aí ele vai levando para lá. Até chegar lá na frente da casa, já. Olha aí, gente. Olha. Toda plantada, gente, ó. Tem uma rocinha que ela está mais nova. Essa macaxeira aqui. Roça... Macaxeira, gente. Roça de macaxeira. É o que a gente chama. Então, os pés que estão mais novos. Porque o meu pai plantou já quase no finalzinho do inverno. Aqui, gente, o inverno aqui para nós já acabou. Já acabou. O nosso inverno aqui, ele é de janeiro até junho. O nosso inverno aqui. Aqui nós só temos duas estações. Inverno e verão. Aqui no Ceará, aqui. A gente só tem as duas estações do ano. É inverno e verão. Seis meses de inverno e seis meses de verão. De verão, né? Olha aqui, gente. E é isso aí, né, gente? O vídeo de hoje foi esse. Um videozinho bem rápido. Só para mostrar para vocês aqui. Como está aqui a roça. A roça de macaxeira do meu pai. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiveram gostado, deixe o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativem o sininho das notificações. Para toda a vida quando postar vídeo novo aqui no canal. O YouTube está notificando vocês. Compartilhem o link do canal aí para quem vocês quiserem. E peçam para o pessoal se inscreverem também, né? É porque, gente, chegou um pessoal ali da minha família. E estão falando ali. E estão me desconcentrando aqui. Mas não vale nada não, né, gente? Aqui é assim, né? Aqui é assim. Então é isso aí, né, gente? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E que continue abençoando para todos sempre, não é? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.